Por que o meu bordecole late tanto? O meu não, talvez o seu, né? Mas o tema desse vídeo é esse. Por que o meu bordecole late tanto dentro de casa? Hoje eu vou trazer umas informações importantíssimas sobre esse assunto, o que você precisa fazer e, obviamente, o que não fazer. Mas antes da gente entrar no assunto, né? Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Atila Rodrigues, sou treinador de cães e estou aqui para fazer você compreender melhor esse gênio aí que você tem dentro de casa. E entenda, não subestime o seu bordecole. Independente da idade, ele aprende sim. O potencial que esse cão tem, o potencial perceptivo que ele tem, gente, é um absurdo. É um verdadeiro gênio. Mas vamos lá, gente. Vamos considerar aqui algumas informações interessantes. Primeiro que se você for analisar pontos genéticos, né? Conceitos genéticos de um bordecole, você há de concordar comigo que ele vê mais valor em se conectar a estímulos que se movimentam através de comportamentos que têm relação com o pastoreio do que latir. Até porque se você vê um cão pastoreando, eu digo um bordecole pastoreando, você vai ver que uma das funções dele é justamente isso, juntar. E quando você vê ele exercendo a função pela qual ele foi criado, você vai começar a perceber a ausência de latido. Não, não, não late. Porque o cachorro, ele sabe que se ele latir, ao invés de juntar, ele espalha. Então, sinceramente, tendo isso como princípio, a gente vê que não é tão natural para um bordecole exibir latidos, né? Obviamente que ele não é um cão mudo. Vai ter situações que ele vai usar latido para se comunicar. Seja para exibir uma frustração, um comportamento agressivo, seja para buscar recursos. Independente do comportamento que o seu bordecole esteja exibindo atualmente, ele está exibindo porque esse comportamento tem algum valor para ele. E todo comportamento que tem valor tem a ver com necessidades que precisam ser supridas. Aí você vai chegar assim para mim e vai dizer assim, ah, mas dentro de casa o meu bordecole, ele está latindo. Qual necessidade eu não estou suprindo? Já se perguntou, por acaso, se ele está latindo pela frustração de não ter acesso? É, gente, pois é. Uma das coisas que eu sempre aconselho para os meus alunos, e vou te aconselhar e vou te aconselhar fortemente a isso, se fizer sentido, e eu espero que faça sentido isso que eu vou falar aqui para você, você coloca em prática. Visão panorâmica. Quando você dá visão panorâmica para o teu bordecole, seja através da varanda, seja através da janela, seja, enfim, teve visão panorâmica, quando eu me refiro a esse conceito, é aquela visão que o cachorro tem de forma livre daquilo que está acontecendo lá fora. Então, assim, eu não te aconselho, sabe por quê? Porque o teu bordecole, com a possibilidade da visão panorâmica, ele pode começar a latir para chamar a atenção. Uou, 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 ei, você aí que está passando aí do outro lado. Aê, cachorro, de boa, como é que está aí o passeio? Está legal e tal? Só que acontece uma coisa, esse latido em busca de interação, ele surge porque, de fato, o cachorro quer interagir. E como ele não tem o acesso, o acesso, ele procura ter acesso, criar acesso através da vocalização. Só que você vai concordar comigo que as pessoas não vão parar, elas estão seguindo suas vidas. E o que é que acontece? Aquele latido que era por interação, ele começa a mudar. É como se o teu cachorro virasse a chave, sabe? Nossa, eu estou aqui tentando me comunicar com o cara que está passando lá e, caraca, não está rolando, porque essa parede, essa porta de vidro, essa condição em que eu estou, não nos dá acesso. E aí, o cachorro, ele começa a latir por frustração, entende? Aquilo que era por interação virou frustração. E olha só que coisa interessante. Todo estímulo que o seu border reage com latidos dentro de casa, tendo condições panorâmicas, visão panorâmica para a rua, sabe o que vai acontecer quando você for passear com ele? Digamos que ele comece a latir para um carro que está passando dentro de casa. Você acha que ele vai fazer diferente quando for para a rua? Não, não vai fazer diferente. E aí eu quero que você direcione sua atenção para uma realidade. As reações exageradas, que nós chamamos de reatividade, elas estressam os cães. E aí você imagina, um passeio que é para ser tranquilo, relaxado, de boa na lagoa, pelas reações exageradas, acaba sendo estressante para o cachorro. Então o que eu te aconselho? Tire as possibilidades de ele ter visão panorâmica. Se ele já late para esses estímulos, tá bom. O que você faz? Você tira essas possibilidades e aí você traz através de sons, sons, isso mesmo, esse estímulo para dentro da tua casa de forma controlada. Só que é claro que você vai trazer, mas você vai usar esses barulhos como algo que anteceda, como estímulo que antecede algo gostoso. Vou te dar aqui um exemplo aqui. Digamos que o teu cachorro, ele reage a latidos de cães da janela ou da tua varanda. O que tu faz? Vou tirar a possibilidade de você ir para lá, vou entrar aqui no YouTube, né? Vou conectar você lá a uma caixinha e vou trazer esse latido. Só que assim que eu apertar play, né? Eu vou estar te entregando atividades que te relaxam, entendeu? Isso é muito importante. Atividades que relaxam, gente. Olha só, você deve saber. Lamber de forma prolongada é tanto que tem aqueles cães, né? Que eles ficam lambendo as extremidades. Lambem muita patinha. E aí talvez você perceba que não tem função aparente. Nossa, essa pata deve ser muito gostosa para ele estar lambendo constantemente. Na realidade, esse comportamento, ele tem uma função. Eu estou buscando relaxamento. Eu quero relaxar. Eu estou ansioso. A minha rotina está um tédio. Então eu vou procurar usar a boca de forma prolongada para eu conseguir o equilíbrio emocional. Então assim, você traz essas opções, mas antes de você trazer essas opções, você usa algo que antecede essas opções. Que no caso é os barulhos, os estímulos que fazem o teu cachorro reagir de forma exagerada. E aí, usar a boca de forma prolongada, eu encontro duas opções. Lamber, e aí você encontra brinquedos recheados. E morder, você encontra desidratados. E fuçar. Isso mesmo. É muito importante que você coloque isso em prática. É isso. Eu espero que as informações que eu tenho passado para você tenham feito algum sentido na sua cabeça. Coloca em prática. Inclusive, acabou de passar um pelo aqui. Eu não sei se você viu. Aí você me pergunta, borde, solta pelo? Se você voltar o vídeo, você vai ver. Passa o aqui. E voltou. Mas enfim, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Coloque em prática. Curte o vídeo. Comenta. Não esqueça também de dar uma moral para o canal. Segue o canal. Compartilhe o canal com outros amigos. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho